Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Relíquia Nerd. Hoje nós vamos tratar aqui do assunto polêmico que é o PVP. Você já morreu alguma vez? Já usou alguma vez algum ticket? Ou estava com uma nave de tech mais alta, foi explodido e não tinha como usar o ticket, ou seja, tomou um prejuízo brabo? Já aconteceu comigo. Hoje nós vamos tratar aqui desse assunto do PVP e, mais importante, como evitá-lo e sobreviver ao PVP para contar a história. Já passei por umas poucas e boas desse pouco tempo de jogo, então vou contar para vocês essa história. Mas antes, não se esqueça, não precisa nem pedir, se inscreva aí no canal. E se você não sabe, eu tenho um canal na Twitch, faço live de quinta a domingo, começa oito horas da noite e termina a hora que Deus quiser. O link vai estar aparecendo aí na tela, vai estar na descrição também. Então fique à vontade para comparecer. Se eu não respondi a sua pergunta aqui, a gente responde ao vivo. Lives de conteúdo variado, incluindo o Yves Ecos, então fiquem à vontade para aparecer. Vambora! Muito bem, no Yves Ecos está rolando já altos PVPs, especialmente contra os mineradores que estão no campo de minerais minerando. Geralmente você está lá de bobeira, aparece uma caracau e bum, você já era. Normal, acontece. Eu já morri três vezes. As três naves que eu perdi eram naves mineradoras, porque eu estou focando em minerador e industrial. Vou fazer um pouco dos dois. Mas vocês estão vendo que eu estou usando uma nave de combate nesse momento, então eu estou combatendo um pouquinho de leve, estou aqui com um destroyer. Eu estava outro dia num vídeo aí, já repararam que eu já construí uma tórax também. Então industrial é legal por causa disso, porque se vira fazendo aí suas próprias naves. Porém, se você não quiser perder a sua, especialmente aquela que já está fitada maravilhosamente no talo, fique esperto para essas dicas. Antes de mais nada, o que é o raio do fit que a galera vive falando? É uma gíria, porque a gente que estava no Eevee Online já está acostumado com a palavra fitting, que é a opção que você vem aqui para ver a configuração da sua nave e fitar a sua nave, ou seja, colocar os módulos na sua nave. Por isso, o fitting, ou fit, tanto faz. Então esse é o fit da minha catalyst modelo armada. Não está maravilhoso, mas quebra o galho, já está com os rigzinhos e tudo mais. Porém, o que eu quero chamar a sua atenção para você é para esse relatório que vocês vão ver aí agora. Vocês estão vendo o relatório em que eu perdi uma mamute industrial num campo de batalha para uma fragatinha. Cara, os caras que estão de fragata estão fazendo muito isso, estão indo nos campos de asteroides e tal. O que é normal, porque PVP também é uma parte importante do jogo e a profissão de pirata é uma coisa que alguma hora vai existir no Eevee Ecos. Eu imagino que a galera está treinando. Vale lembrar que nesse momento no Eevee Ecos, matar as outras pessoas é basicamente para restringir você de ficar naquele determinado setor. Isso está acontecendo muito mais com os mineradores, mas está rolando entre players também. Aliás, eu não estou sabendo nada de PVP. Galera, por favor, deixe aí nos comentários qualquer coisa que você puder acrescentar a profissão pirata, que eu realmente não estou sabendo muito porque eu não estou fazendo o PVP. Mas eu já sofri o PVP, o que é mais importante. Portanto, eu vou mostrar aqui algumas coisas, de novo, que está escondida, que o jogo não está mostrando e que você vai ficar ciente agora. A primeira coisa é o seguinte. Muita gente está perguntando para mim. Já existe o módulo de ponto? Primeiro, o que é o raio do módulo de ponto? A resposta para começar é não. Não existe ainda. No Eevee Online, existia um equipamento parecido com a teia de êxtase, que você jogava na pessoa e você dava o ponto. O que é o ponto? O ponto é você poder jogar a teia de êxtase na pessoa e a pessoa ficar 100% parada à sua mercê. E aí você mata ele ou ela à vontade. A questão é, não existe ainda um equipamento no Eevee Ecos 100% de ponto. Eles pegaram um pouco da teia de êxtase e misturaram com o ponto e deu à luz ao atual equipamento que está segurando a galera no lugar, que eu vou mostrar aqui agora no mercado. Aliás, eu recomendo muito quando você estiver no mercado, galerinha, deixem aqui selecionado nesse itemzinho aqui de cima, no filtro de mercado, todos os itens. Porque se você tiver selecionado vendas regionais, você não vai ver isso provavelmente se esse item não estiver sendo vendido na sua região, ok? Então vem aqui no filtro de mercado, marca todos os itens e você vai ver o que eu estou falando. Você vai vir aqui em espaço intermediário, você vai vir em guerra eletrônica. Você está vendo a teia de êxtase, que é muito normal, está aqui. Porém, se você passar aqui a tela, você vai encontrar o embaralhador de transpulsão. Que desgrama é isso? Vamos lá. Está aqui a ficha técnica, mas eu vou ler o texto, que é o mais importante. O que ele faz? Inibe o computador de navegação da nave inimiga para desativar transpulsão, saltos, motor de microtranspulsão e motor de microsalto. O que isso aqui quer dizer? É o seguinte. Esse é o equipamento que você coloca na sua nave quando você vê o inimigo. Você ativa esse item, joga em cima da pessoa. No momento que esse equipamento entra em ação, a nave da pessoa fica totalmente impedida de fazer salto para qualquer planeta, estação, portão, interestelar, não interessa. Você fica totalmente impedido de fazer saltos e, mais importante, você também fica impedido de ativar o motor de microtranspulsão. Ou seja, aqui em espaços inferiores você tem micromotores de transpulsão e o pós-combustores, que tem a imagem muito parecida, mas são duas coisas diferentes. O pós-combustor só acelera a sua nave, basicamente, e o micromotor de transpulsão não só acelera a sua transpulsão, mas também acelera violentamente a sua velocidade de nave. O que é legal disso aqui, você tem que saber a diferença dos dois, porque aquele equipamento anterior que a gente estava vendo que trava o seu salto, não só trava o seu salto, mas impede que você use isso aí também. Ou seja, esses motores aqui de transpulsão pequeno ou grande, não interessa o que você for usar, ele não pode ser usado enquanto você está sob efeito disso. Porém, o pós-combustor você pode usar. Então, se você estiver pensando em usar na sua nave um motor para acelerar a sua nave, use o pós-combustor, beleza? Voltando aqui, no espaço intermediário, você tem, mais uma vez aqui, a guerra eletrônica, que vai dar isso aqui para você. Porque, comprando esse item, você basicamente impede que o seu alvo passe a transpulsão, ou seja, que ele salte para algum lugar e você não vai achar mais ele. Mas tem um porém aqui, tá? Você vê aqui na descrição do item que você tem aqui. Força do embaralhador de transpulsão, um. Alguns equipamentos mais avançados aqui para frente têm força do embaralhador de transpulsão, 2, ou seja, mais forte ainda para te segurar no lugar. O problema não é nem você identificar isso. O problema é como você vai dar counter nisso. Porque eu perdi a minha mamute industrial, num campo de asteroide, ajudando a galera, por causa disso aqui. Minha nave era uma nave lenta, eu não podia transpulsar e eu não podia acelerar também. Portanto, fui morto depois de um minuto e meio, mais ou menos, pela fragata. Enfim, mamute tem muita vida. A questão é, como eu dou counter nisso aqui? Para você não morrer, não só no campo de asteroide, como em qualquer outra situação, fique esperto, porque o jogo não facilita a sua vida para você achar o equipamento que dá counter nisso aqui. Para você counterar isso aqui, vamos lá. Você vai em espaços inferiores, você tem as melhorias de transpulsor, ok? Está vendo aqui? Vocês estão vendo estabilizadores inerciais, tá? Que é um equipamento que quase ninguém usa. Aqui está uma coisa muito errada que eu acho. Nessa mesma categoria de melhoria de propulsor, você vê os estabilizadores inerciais. E descendo aqui a tela, você vai encontrar os estabilizadores de núcleo de transpulsão. Esse item aqui é o que dá um counter naquele outro. Só que tem um porém, ele está na mesma categoria de um item que quase ninguém usa. E ele também tem a mesma imagem, a mesma cor, o mesmo formato. Eu acho isso muito errado. Eu acho isso muito errado, porque a maioria da galera ignora esse item, porque acha que um item é um negócio inútil, não serve para nada. Mas, mano, se você não quer morrer com qualquer nave, é obrigatório. Você tem que ter um estabilizador de núcleo de transpulsão. Vocês podem ver aqui no estabilizador de núcleo de transpulsão que a força do embaralhador de transpulsão é 1. E aqui é menos 1. Ou seja, esse item basicamente anula o outro item e você pode transpulsar. Lembrando que tem um que é mais forte do que os outros e a força do embaralhador é 2. E aí você vai ter que apelar para o item mais caro aqui, que está logo embaixo, que tem força 2 negativa. Portanto, o cara pode usar o de força 2, você vai também usar o de força menos 2, anulando o equipamento dele e aí você consegue transpulsar. Mano, estabilizador de núcleo de transpulsão virou um item obrigatório. Todo mundo tem que ter. Se você não quiser morrer ou não quiser fazer parte do PVP de forma alguma, em qualquer lugar que você tiver, com qualquer nave que seja, compre pelo menos o estabilizador de núcleo de transpulsão Mark III, Mark V, que é barato. Tem força pequena, ok? Mas mesmo contra um embaralhador de transpulsão de 2 de força, o de 1 de força também tem uma chance de se livrar e aí você vai poder transpulsar. Vale lembrar uma coisa muito importante. Esse item é um item que você vai ativar, ok? Ele vai ficar ativo por 10 segundos e nesses 10 segundos você tem que fugir. Se você não fugir, meu amigo, você está lascado, porque esse item demora 1 minuto para recarregar. São 60 segundos para ele recarregar, então ativou, foge. Se você não conseguir fugir em 10 segundos, meu amigo, já era, você vai ser explodido e vai tomar um prejuízozinho. Vale lembrar que os tickets que você ganha na recompensa diária só recupera nave até tecnologia level 3. Qualquer nave que você estiver usando, level 5, 6, 7, se ela explodir, já era, o prejuízo é todo seu. Então cuidado quando você estiver zanzando por aí, espaço afora. Então fica a dica para a galera que curte o PVP, que é o PVP mesmo, você vem aqui na Guerra Eletrônica, você tem a teia de êxtase que atrasa a velocidade do cara. E você também tem agora aí o inibidor de transpulsão, que basicamente impede totalmente que o cidadão transpulse para algum lugar. Porque realmente, se o cara não tiver o equipamento para dar counter nisso, que ele não vai a lugar nenhum, você vai prender ele no lugar. Aí basta você chegar perto no alcance das suas armas para explodir o cara. de resão, você é o cara, você vai conseguir explodir ele. E quem quiser dar counter nisso, já sabe, vem aqui, espaço inferiores, vai lá no final da lista, tem aqui, melhorias de propulsor. E embaixo dos estabilizadores de Nécia, você vai achar o estabilizador de núcleo de transpulsão. Inclusive, estou aqui com a minha catalixa armada, você vê que o meu feat já tem uma. Então, como a minha habilidade de defesa primária focou no escudo, que foi o que eu escolhi, eu coloquei aqui também um boost de dano e estabilizador de Nécia. Aí você vai me perguntar, você não colocou um pós-combustão? Não, não coloquei por um motivo, porque aqui eu coloquei uma aceleração de movimento e uma recuperação de bateria mais rápida. Então, esses itens extras, aliás, todo mundo ganhou nos baús diários. Se você está jogando desde o começo do jogo, no primeiro mês do jogo, nós tivemos uns baús que deram esses itens extras. Então, está tudo aqui equipado de boa aça. É um bom feat, não é a melhor nave do planeta, eu vou mudar para o cruzador logo, logo também. Mas é que a tolex anterior que eu tinha era uma protótipa, eu quero um modelo final. Enfim, essa é uma nave boa, não está ruim. Mas, mano, compre e coloque isso em toda a santa nave que você tiver. Estabilizador de núcleo de transpulsão. Virou um item obrigatório, se você quiser entrar no PVP ou se você estiver minerando e não quiser morrer, beleza? Fica a dica aí para a galera que não sabia dessa. O PVP já está no jogo e a galera já está caçando o pessoal aí, não só nos campos de asteroides, mas no IVA em si, espaço afora, beleza? Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Eu estou dando essa dica aqui porque eu sei que tem gente que quer o PVP, mas não sabe muito bem como executar. Também tem gente que não quer o PVP, quer fugir do PVP, não sabe como. Agora você sabe tanto como usar os equipamentos para segurar o cidadão e fazer o PVP, ou seja, matar outro cara. E você também sabe como evitar o PVP com o equipamento anti-travamento de transpulsão. E aí você vai poder fugir do seu atacante, beleza? Então é isso, eu queria mais uma vez aqui pedir a galera, se você tiver algum tema interessante que possa se transformar em vídeo, deixe nos comentários. Eu não preciso nem pedir na galera, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho. Mais uma vez vou convidar você também para passar lá na Twitch TV, o link vai estar na descrição, vai estar aparecendo aí na tela também. Fazemos live de quinta a domingo, começa 8 horas, termina a hora que Deus quiser. E se esse vídeo não te ajudou, não respondeu alguma pergunta sobre o PVP, passa lá, que na medida do possível a gente responde as dúvidas da galera. Mais uma vez, obrigado por ter assistido até aqui. E se você quiser que eu faça mais live de Ivy Ecos, por favor, compareça na live, faça um pedido em massa. Ivy Ecos, infelizmente, nós não temos um representante brasileiro ainda fazendo live, porque a audiência do canal da Twitch do Ivy Ecos é ridícula. Então se a galera começar a apoiar, a gente começa a trazer mais conteúdo ao vivo do Ivy Ecos. Muita gente vem pedindo, mas aí fica difícil fazer a live sem a sua audiência. Então se você quiser que a gente faça live de Ivy Ecos, compareça, faça o pedido e a gente vai poder aí com a audiência da galera transformar a live numa live de Ivy Ecos, beleza? Mais uma vez, obrigado e a gente se vê na próxima. Até mais!